Música Alô, devoto! Que maravilha estarmos juntinhos em mais um dia. Partilhando da nossa evangelização, partilhando do grande amor do Pai Eterno por cada um de nós, por mim, por você, pelas nossas famílias. Como é bom fazer parte dessa família de amor. E é por isso que eu trouxe você para este lugar tão especial. Nós estamos no escritório da obra que está acontecendo, sim, da construção da nova casa do Pai. E hoje a gente vem partilhar com vocês as nossas alegrias, porque você que acompanha a nossa programação sabe, estamos mostrando passo a passo de tudo o que acontece por aqui. No escritório, na obra, com os colaboradores envolvidos, mostrando a realidade para você e para a sua família. Que para a gente, com certeza, é uma vitória. Pense só, nesse tempo de pandemia, nós não paramos. Mesmo obedecendo todas as regras municipais, nós continuamos avançando. Nós não paramos. Você sabe que a pandemia também trouxe uma grande dificuldade financeira para todos nós. Para a sua casa, para a sua família e também para esta obra de evangelização. Mas, mesmo assim, nós temos motivos de agradecer. Agradecer porque esta obra não parou. E é por isso mesmo que eu quero compartilhar com você também algumas das nossas preocupações. Por quê? O nosso ritmo aqui na obra diminuiu bastante. E você, com certeza, já deve imaginar, né? Por conta da pandemia, por conta das arrecadações que caíram. Então, nós estamos mostrando a realidade para que você veja concretamente, com seus olhos, o que acontece hoje aqui nesta construção. Mas nós temos motivos para agradecer, para louvar ao Pai Eterno, que é aquele que conduz essa obra. Se o Senhor não edifica a obra, em vão trabalham os construtores. E é por isso que nós temos certeza, essa obra é do Pai Eterno. E é por isso que cada colaborador, cada funcionário é abençoado dentro das suas capacidades, das suas funções, para que possa ir e progredir muito bem com as bênçãos do Pai Eterno na nossa vida. Mas você sabe que a nossa evangelização e que a sua contribuição não é somente para a obra. Ela também sustenta a TV Pai Eterno, essa TV que leva você, além de informação, entretenimento, oração, santa missa e tantos momentos importantes que realmente mudam e tocam as nossas famílias. A TV Pai Eterno precisa também avançar nesse projeto de evangelização. E é por isso que a gente conta com você e com a sua família também. Mas toda arrecadação também vem em vista das nossas casas vocacionais e missionárias. Você sabia disso? Sim! Os padres redentoristas possuem algumas casas de seminaristas, aqueles jovens estudando para que possam ser padres, naquele processo de conhecimento, de formação, tanto humano como espiritual, para que possam ser bons sacerdotes para o reino de Deus. Por isso, venha fazer parte dessa família de amor. nos ajude, para que a evangelização nunca pare. O Pai Eterno já está nos abençoando e nós precisamos de você, junto com a gente. 62-3506-9800, venha fazer parte dessa família de amor. E nós estamos aqui no escritório da obra da Nova Casa do Pai, porque a gente sabe, você vê sempre aqui no Alô Devoto, vários operários, colaboradores trabalhando nesta obra, que com certeza a gente já traz no coração ansiedade, né? Para ver essa obra concretizada. Mas nada acontece se não passar por aqui, pelo escritório. É isso mesmo. E quem está comigo é a Amanda, que é engenheira de planejamento. Amanda, eu quero já que você conta para a gente qual que é a sua rotina de trabalho, o que você faz no dia a dia em relação ao planejamento. Entendi. Então, eu sou responsável pelo planejamento da obra. Primeiramente, são realizados levantamentos baseados nos projetos contratados. E a partir disso, esses quantitativos, eles são jogados em um programa, em um software, onde eu consigo definir quais são as tarefas, a duração delas e quais são as atividades predecessoras. E eu quero te perguntar uma coisa. Você que é uma mulher que trabalha com planejamento, é importante o planejamento numa obra? É muito importante, né? Porque, por meio dele, a gente consegue planejar, garantir que as equipes estejam preparadas, que os insumos estejam disponíveis nas datas previstas, para que tudo ocorra conforme foi planejado. Que espécie, assim, de dificuldades a gente pode encontrar se não houver um bom planejamento numa construção, ainda mais quando a gente fala de uma construção nessa dimensão? Então, são várias as dificuldades que a gente encontra. Uma delas é exceder o custo previsto, também exceder o prazo, né? Então, a gente tem que estar muito atento às atividades, às necessidades, para que a gente não saia fora do que foi planejado, né? A gente tem uma verba estimada, um fluxo financeiro disponibilizado, e a gente tem que fazer tudo para garantir que a obra seja executada dentro desse fluxo. Gente, então a Amanda é essa pessoa aqui dentro do escritório, que vem cuidar com todo o amor, com todo o carinho, da sua doação, da sua contribuição, para que essa obra possa realmente acontecer. E, diante de toda a verba repassada, Amanda, é que você vai, diante dela, fazer o seu planejamento, né? Tanto de atividades, de equipamento, de tudo. Isso mesmo, através desse valor que é disponibilizado, eu consigo verificar quais são as atividades, quais são o custo dessas atividades, e eu consigo encaixar elas durante aquele mês. Amanda, e a gente trouxe todo mundo que nos acompanha aqui para a obra, na segunda-feira, e o José Flávio apresentou para a gente o trabalho de cimbramento. Conta para a gente, para a gente poder situar melhor, como que é feito esse planejamento diante dessa atividade que a gente mostrou na segunda. Entendi. O cimbramento, ele é uma importante atividade, né? E é a partir dela que eu consigo evoluir com as outras atividades do cronograma. O cimbramento, a gente começa com o planejamento dele a partir da elaboração dos projetos, né? A gente precisa do projeto da montagem do cimbramento. Aí, depois da montagem, eu consigo encaixar as outras tarefas de montagem de forma, montagem de armação, eventos de concretagem, né? Então, o cimbramento, ele é muito importante, ele é imprescindível no planejamento da obra como um todo. E quando a gente fala de obra, quem está em casa fica assim, né? Se perguntando quanto tempo que leva essa atividade, vamos citar, por exemplo, o cimbramento, para ser concretizado e finalizado dentro da obra. Entendi. Então, hoje a nossa obra, ela está por etapas, né? E aí a gente separa, né? Algumas quantidades de acordo com a equipe que a gente tem disponível em campo também, né? Então, pegando, por exemplo, uma atividade que hoje está sendo realizada, a gente tem aquele volume de cimbramento, né? E aí, a produtividade daqueles colaboradores, né? Qual que é o máximo que eles conseguem montar por dia? A partir disso, eu consigo estimar. Aproximadamente, eles estão levando de 10 a 15 dias para montar todo esse cimbramento. E aí, em paralelo, vem as equipes de forma e armação montando junto também. Então, você tem a plena certeza que a sua doação, que a sua colaboração é cuidado com todo amor e carinho por uma equipe, várias pessoas aqui atentas para estarem realizando o melhor, para que essa obra se concretize. E eu convido você, ainda não faz parte da nossa família de amor? Liga agora para a gente, 623506-9800. A testemunha de hoje veio pelo nosso portal, paieterno.com. É da Ana Paula Pereira Castor dos Santos. Ela é de Aracaju, Sergipe. Em fevereiro de 2020, fui acometida por uma infecção intestinal, por causa dos divertículos. Diante disso, eu precisava urgentemente de uma cirurgia de colostomia. Sem plano de saúde e desempregada, não sabia o que fazer. Foi quando uma prima, a Vilma, me socorreu financeiramente e pude realizar o procedimento. Hoje estou bem e louvo ao Divino Pai Eterno por ter salvado a minha vida. Agradeço também meus amigos e patrões do meu marido que me ajudaram de alguma forma. Sempre digo que por mais simples que seja a sua oração, ela chega a Deus e nunca Ele nos desampara. Obrigada. É isso mesmo, Pai Eterno, sempre atento às nossas orações. E eu louvo pela sua vida e por esta graça alcançada. E eu quero apresentar agora a sua vida, devoto evangelizador, em oração. Aos pés do Pai Eterno. E apresentar também a vida da Domingas, que pede ao Pai Eterno saúde para ela, para toda a sua família. E também muita proteção para a sua casa. O Mercindo, de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, pede também pela saúde de toda a família. Pede a libertação de todas as enfermidades. E a Idalina Maria, que é de Campo Gerais, em Minas Gerais. Pede oração pela sua saúde, pela sua família. E agradece por todas as nossas orações. Nesse dia eu quero rezar pelos enfermos. Você, devoto evangelizador, que está enfermo ou que tem alguma pessoa muito doente na sua família. Às vezes internada, acamada. Nós clamamos ao Pai Eterno agora, que visite cada um dos nossos enfermos. E conceda a graça, a unção, a paz do Pai Eterno sobre todos os corações que passam por essa provação. Pai Eterno, dá-nos a graça da saúde. Hoje e sempre. Para que a gente possa louvá-lo, honrá-lo e adorá-lo. De todo o nosso coração. Amém. E como é bom estarmos juntos, em família, rezando, unidos. Sempre na graça do Pai Eterno. E eu espero você amanhã, aqui na TV Pai Eterno, trazendo mais novidades e evangelizando junto com você e com a sua família. Beijo no coração, até amanhã.